Ai, ai, tem que ir pra esses dois, gente. Olha, a próxima roda tá começando, solta a vinheta. Segurança aborda jovens e se passa por policial. O segurança não satisfeito colocou todos com as mãos na parede e revistou um por um. O segurança acabou preso e disse ter o sonho de ser militar. Inclusive tatuou o desejo no braço. Você vai ser policial um dia? Vou. Vai ser essa? Isso aí aconteceu, infelizmente. Mulher se revolta por ser barrada em porta de agência bancária e tira a roupa pra provar que não está armada. Nem assim o detector de metais liberou a entrada dela. E agora aí? Tô chocada. As palavras pocar, taruíra, palha, bicho fazem parte do seu dia a dia? Então você é um legítimo capixabe, hein? Porque hoje o repórter Firadinho vai ensinar um pouco mais sobre o dicionário capixabês. É nóis. Pocá. Pocá. Você, quando você vê um negócio grande, você fala chapoca ou grande? Chapoca. Fica com a gente e já estamos no ar. Ronda Geral. Oferecimento MRV 4004-9000. Mercadão Moda Infantil. Crescendo com você. E novo Carrefour Vila Velha. Pronto para receber você. Boa tarde, Espírito Santo. Bem-vindo. O programa hoje tá massa, como disse meu amigo Cezinha, né? A gente apocou, tá massa, tá tudo de bom. E ó, tá imperdível também porque a gente vai ter um reencontro, gente, depois de mais de 40 anos das amigas que nós mostramos a Dona Vera buscando. A Dona Giselda, ela apareceu. Tá emocionante, segura que a gente vai mostrar aí ao longo do programa. Agora começar com os nossos B.O.s, né? Pois é, um homem que tem o sonho de ser policial. Inclusive, ele tatou essa vontade dele no corpo, né? Eita nóis. E ontem à noite ele colocou em prática o desejo da profissão. Mas aí, gente, acabou fazendo besteira, né? Porque isso é policial, vai agindo aí como quem quer, né? Porque depois que a mulher dele foi assaltada, o homem abordou alguns jovens e colocou todo mundo no paredão. Lá pra parede. E olha só no que deu essa história, Jailson Ferreira conta pra gente, o LED. Foi com um abraço emocionado e algumas poucas palavras que o segurança, de 27 anos, se despediu da companheira. Ele foi preso depois de pegar o celular de dois rapazes, se passando por policial. O segurança abordou um grupo de amigos por volta das 8h30 da noite, no bairro Maracanã, em Cariacica. Os amigos estavam sentados bem aqui nesta rua quando foram abordados pelo segurança. Ele dizia que a mulher dele tinha sido assaltada e que o celular dela estaria com um dos rapazes. O segurança não satisfeito colocou todos com as mãos na parede e revistou um por um. Um dos jovens abordados foi esse vigilante de 20 anos. Ele conta que foi encontrar o amigo. O cara abordou, a gente estava em oito pessoas, tirou a arma, né? Achei que era até de verdade, muito igual. Botou oito pessoas na parede. Aí foi pegando, revistando, pegou o celular meu e do colega meu e mandou a gente simplesmente sair, né? Aí o caramba, caiu a ficha, acabou de ser assaltado. O vigilante foi atrás do falso policial na tentativa de recuperar o aparelho. Outros amigos também foram com ele, só que alguns tinham pedaços de madeira nas mãos. Saímos correndo atrás dele, chegamos aqui na frente do bar, conseguimos parar ele, eu gritei, né? Tinha um monte de gente no bar ali. Foi nessa hora que apareceu a viatura. Viatura, viatura, viatura. Aí ele começou a falar que era policial, depois ele se embolou, falou que era vigilante. Você achou que era polícia de fato? Achei, porque quando eu cheguei perto, eu achei na primeira hora. Quando eu estava chegando perto dele, ele tirou a carteira e mostrou a polícia. Na delegacia de Cariacica, o segurança disse que abordou os rapazes porque um deles estaria com o celular da mulher dele. Disse ainda que se passou por policial por medo de ser agredido pelos jovens. Tentaram assaltar meus coisos, aí eu peguei e corri atrás para saber quem foi. Abordei dois elementos, supostamente deixaram o celular no chão, saíram correndo que vira viatura. Aí eu peguei e abordei eles, achando que eles iam tentar fazer, botar assalto contra a gente. Aí deu nisso aí, entendeu? Bruno confessou ainda que tem o sonho de ser policial. Foi o que o teria motivado a fazer essa tatuagem no braço. E você vai ser policial um dia? Vou. Vai ser, pessoal? Vou. Isso aí aconteceu, infelizmente. A mulher de Bruno afirma que tudo o que ele fez foi para protegê-la. A dona de casa tem um relacionamento com ele há um ano e confirma o sonho do segurança de ser policial. Ele falava que ele sempre queria ser, ia tentar agora, no final do ano, agora, abrir essa inscrição, tentar fazer o trato. Fazer a inscrição para poder tentar. Sempre quis ser, sempre. Foi o sonho dele. Essa tatuagem aí no braço ainda vai gerar problema para ele na cadeia. Deixa só os presos verem polícia aqui. E outra, gente, quando a gente quer muito uma coisa, a gente tem que fazer por onde, né? Tem que estudar, tem que ter bom comportamento. Mas se você precisa ser policial, você tem uma prova, depois você tem um teste físico, você vai ter um teste psicológico. Tem uma série de barreiras aí. Só que nem sempre querer poder, né? E aí você vai achar que vai tatuar. Parece que ele também tem tatuado no peito o BME, que o repórter G.I.S.O. contou para mim. Você vê que ele estava chorando durante a entrevista. Por alguns instantes até que deu pena. Porque você vê que a pessoa quer tanto uma coisa e ela simplesmente perde o senso do que é correto. Porque a esposa ser assaltada, está errado. Ela perdeu o seu ladelo, levaram bandidos. Daí ele achar que ele vai ser o justiceiro, o policial, e abordar um grupinho de um monte que está parado na rua. E pegar o celular dessa pessoa achando que é o da mulher, que nem era. Ele está cometendo um outro crime, ele está roubando o celular de uma pessoa. Porque ele nem foi autuado por isso, né? Ele foi autuado por porte ilegal de arma e por ameaça. Quer dizer, está errado, cara. Ele vai repensar muito isso. Não sei se ele não tem mais idade para fazer uma prova para a polícia. Mas se ele se diz segurança, ele poderia atuar de uma forma ok em outro lugar. A gente espera que ele reflita sobre isso. Tenso, né? Acho que é um problema psicológico aí. E agora no LED, o flagrante da ação de um vândalo. Um rapaz destruiu um vaso de plantas. Sem mais nem menos. Vamos entender isso. Olha só. Bairro Santa Mônica, em Vila Velha. Madrugada do último sábado. Dois rapazes caminham tranquilamente pela calçada. Vários veículos também passam pelo local. As câmeras de vídeo monitoramento de um comércio filmam toda a movimentação. De repente, o inesperado acontece. Sem mais nem menos, o rapaz de bermuda chuta um vaso de planta. Isso mesmo. Veja a cena novamente. O vaso se quebra e tudo fica caído na rua. O vídeo foi postado na internet e rapidamente os internautas comentaram sobre a ação do vândalo. Muita gente não entendeu o porquê dele ter chutado a planta. O que ele ganhou com isso, ninguém sabe. Mas ele destruiu algo que o dono da loja cuidava com carinho. Olha, no mínimo, a gente estava aqui cogitando, deve ter levado um chute da namorada, não é não? Porque, ó, vai dar um coice gratuito. Um coice na sua cabeça, você não leva, né, meu filho? Tem que estampar a cara dele, porque isso é vandalismo. O que o vaso de planta tem a ver com a sua revolta? Sei lá o que aconteceu com você. Tá nervoso, vai pescar, sabe? Vai chutar um vaso de planta? Vai fazer ioga, vai fazer um troço pra relaxar a mente? Gente, olha, as pessoas hoje agem de uma forma tão inesperada. Você tá passando na rua. E tem a questão do preconceito também, você pode ser agredido do nada. A pessoa taca uma luminária na sua cabeça. A pessoa te xinga. E aí, a planta agora devia registrar um boleto de mil ocorrências por agressão. Olha que absurdo. Mas eu gosto, que eu acho bacana, porque isso para nas redes sociais. A galera compartilha e critica e aponta mesmo. Porque aqui o Instituto Santo é pequeno, então o bairro Santa Mônica, lá Vila Velha. Todo mundo vai conhecer esse rapaz, eu quero ver o mico, né? A vergonha que ele vai estar sofrendo agora por conta dessa atitude ridícula e sem noção. Daqui a pouco, o repórter Piradinho vai ensinar pra gente um pouquinho mais sobre o dicionário capixabês. Eu vou ver até se eu conheço todas. Porque nesse dicionário, gente, tem palavras que são ditas só aqui no nosso Filho de São. Dá uma olhada no trechinho da reportagem. Olá, Débora, tudo bem? Nós estamos aqui no meio do povo e hoje, literalmente, nós vamos botar pra lascar. Nós vamos botar pra pocar. Nós vamos deixar o capixaba com gastura. Deu pra entender, né? Nós vamos falar de coisas que só os capixabas entendem. O que o capixaba faz que os outros estados não falam? O que você percebe? É nóis. Pocá. Pocá. Você, quando você vê um negócio grande, você fala chapoca ou grande? Chapoca. Tudo que nós falamos aqui, você entende muito bem. Porque pensa num povo hospitaleiro e acolhedor. É o povo capixaba. Pocá não tem igual, né, gente? Mas daqui a pouquinho, porque, pessoal, antes eu quero falar pra vocês o seguinte. Vocês sabem como eu faço pra ficar antenada, conectada o dia inteiro e tá por dentro do que tá acontecendo? Pois é, eu fico ligadinha no meu WhatsApp. E eu tô liberada no meu WhatsApp pra poder usar quando eu quiser. Por exemplo, eu posso usar quando eu tô almoçando. Antes de dormir, então, né, a gente vai direto, fica ali naquele zap zap o tempo todo. Tá aqui no trabalho, dá uma brecha, a gente dá uma olhada no WhatsApp. E aí a gente fica sabendo tudo pelos nossos amigos, pelas nossas redes de contatos, pelos nossos mil e um grupos, não é verdade? Se você aí de casa é daqueles que só entra no WhatsApp quando tem Wi-Fi. Ih, gente, ó, esquece. Faz como eu. Libere seu WhatsApp com o Turbo WhatsApp da Tim. Turbo, gente, olha, vai ficar fast o negócio. Porque o Infinity Pre da Tim agora tem o Turbo WhatsApp. São 30 dias de mensagens de WhatsApp por apenas 12 reais. Isso mesmo, gente. Você usa seu WhatsApp quando e onde você quiser, sem se preocupar com a internet. Então o WhatsApp tá liberado. Faz a conta, olha, são 40 centavos por dia pra você ter muito WhatsApp. E ainda tem mais 50 mega de internet pra aí você usar como quiser. Acessão de outras páginas. Você tem por até 30 dias. Você pode usar tudo num dia ou você ir usando aos poucos durante o mês todo. Então se você é Infinity Pre, libere já o seu WhatsApp. Envie agora mesmo uma mensagem de texto com a palavra zap zap pro número 5225. Ou vá até um ponto de recarga da Tim. Se você não é Tim, adere, gente. E acesse também o site tim.com.br. E saiba mais, porque Tim é você sem fronteiras. No início aqui da gente, aliás, no início do mês, né? A gente mostrou aqui no Ronda a história dessa senhora aqui no LED, a Dona Vera. Eu estive lá na casa dela, uma fofa. E ela tava à procura da melhor amiga de infância. As duas não se viam há mais de 40 anos, gente. Olha que vida. Depois que ela falou desse desejo de rever a amiga, que é a Giselda Patrocínio, os telespectadores do programa e vocês, a galera toda aí, a galera ajudou pra esse reencontro acontecer. Uma história linda, emocionante, de amizade, que eu conto com vocês pra postar as fotos dos amigos também, né? Pra gente mostrar depois no LED. No dia que a reportagem da Dona Vera foi ao ar, nossa produção ficou ligadinha e um telespectador nos procurou, que é parente da Giselda Patrocínio, a grande amiga da Dona Vera. E é com imenso prazer que eu apresento pra vocês ela que veio até a nossa redação hoje. Hoje, a Giselda, 46 anos depois de uma busca, finalmente esse reencontro agora. Realmente, é uma vida, né? Isso aí, pra mim, foi um grande prazer saber que ela está à minha procura, querendo me rever. Eu fiquei imensamente feliz com tudo isso. Eu fiquei, gente, não é possível um negócio desse, porque é muito tempo, né? Ansiosa, então, pra agora? Pra revê-la. Muito, muito mesmo. Chegamos aqui com a Dona Giselda e o marido dela, seu Jonaí, no bairro Mata da Serra, onde mora a Dona Vera. Só que ela não sabe, nós vamos deixar eles aqui na expectativa, enquanto eu vou lá gravar com a Dona Vera, ela achando que a gente vai fazer uma reportagem do dia a dia pra reforçar o pedido de reencontro, como se fossem vários depoimentos. Olá, Dona Vera! A gente viu, Dona Vera, as pessoas comentarem, se torcerem pra que esse reencontro aconteça. Pra gente é muito importante conseguir firmar esse compromisso do Ronda de ajudar e reforçar esse pedido, né? Pois é, eu fiquei, assim, todo dia só pensando, né? Falei, ai meu Deus, será que ela não vai aparecer e tal? Mas vai, né? Quem sabe agora, né? Pois é. 40 anos depois, você tira foto e tal... Ai, Gisela, eu não acredito! Meu Deus! Agora, show! Gente! A surpresa aconteceu de uma forma, sem dar susto do coração pra ninguém, né? Muita saudade de você, muito mesmo! Que bom, né? Porque você era a minha melhor amiga! Nós éramos muito próximas mesmo! Muito, né? Podem voltar a ser as melhores amigas com 46 anos depois de muita conversa em dia! Essa amizade tão bonita, acho que até pras pessoas de casa verem, gente, que também não importa o tempo, a distância, né? Mas esse carinho, ele permaneceu vivo durante todos esses anos, nas memórias, nas buscas... A gente vai comemorar esse reencontro com o lanchinho que a Dona Vera preparou pra mostrar! Pãozinho caseiro! Daquele, daquela época? Era da minha mãe, na época! Sua mãe! Agora é o meu, que é igualzinho! Olha, gente, o mais gostoso esse papo de bastidores aqui! Estão tricotando a vontade! Aliás, a Dona Vera já me confessou aqui, tadinha, que ela acordou 5 horas da manhã pra afastinar a casa, numa ansiedade, eu não conseguia dormir esperando a reportagem chegar pra saber o que seria essa nova gravação! E a Dona Giselda acabou também me mostrando uma foto especial que eu queria que você agora pegasse pra recordar, quem sabe, né? Lembra? Meu! Você é tia! Meu Deus, eu era muito novinha! Vinha para a Giselda, uma simples recordação de ver a luação... 70! Nossa! O que marcou essa amizade de vocês pra que ela durasse até hoje nessa busca, nesse reencontro? Eu acho que a palavra certa é amizade mesmo! É amizade mesmo! Não tem nem outra palavra pra classificar! Os maridos também tem a dizer sobre isso, né? Ela tava numa tensão ali, na hora que ela foi tomar banho, eu falei, vai e guardar! Fica feliz por ela? Com certeza, com certeza, e muito! Nos últimos três dias, tensão geral! De ontem pra hoje, essa mulher simplesmente, ela não dormia! Ela matou o grande desejo dela, ela tá muito feliz e o mais ainda! Eu queria muito encontrar ela, porque ela era a minha melhor amiga! Fiquei sempre com ela na memória, que depois que eu casei, a gente se separou e esses anos todos sem se ver, e aí eu cheguei aqui e eu botei uma coisa na cabeça, eu tenho que encontrar a minha amiga! E hoje... Chegou o dia! Hoje tem muitos recursos virtuais, né? As redes sociais estão aí, mas eu acho que na nossa época eram amizades muito verdadeiras, muito puras, era muita pureza, era aquela amizade pura, pura amizade mesmo! Mesmo! Sem interesse! Gostar pelo fato de gostar, né? De considerar, do carinho... Então, quem tem uma amizade, mantenha! É verdade! Porque vale ouro mesmo! Quem tem, é! Amizade vale ouro mesmo! Você falou tudo agora! Agora a gente não vai se perder mais, não! Não vão se perder mesmo! E eu tenho certeza que vai ser um recomeço também de uma nova amizade, porque elas eram as melhores amigas. Teve um delay aí, foram 46 anos sem se ver, maridos, filhos, netos, gente, nos bastidores elas ficaram tricotando horrores, vendo foto de neto, falando da vida, uma situação assim, bem gostosa, que eu espero que elas permaneçam daqui em diante, que uma frequente a casa da outra. Dona Vera, ó! Amei te conhecer, você, seu marido, a família toda! Dona Giselda também, muito obrigada! Olha, e só pra contar pra vocês, gente, como são as coincidências da vida, né? Essa reportagem de ter ido ao ar. Quando nós mostramos aqui no Ronda, todo mundo assistiu, muita gente comentou, via as mensagens no Facebook, a gente procurou pistas e mais pistas em tudo quanto é lugar, e de repente, olha, muita coincidência, aqui na cantina da tribuna, um funcionário antigo estava assistindo e viu a reportagem e falou, patrocínio é uma família só, eu tenho impressão de que essa moça, pode ser que seja uma prima, que eu não tenho mais contato. Nós fuchicamos, pegamos o telefone de contato com Deus e o mundo, nem ele mais falava, e de repente, eram parentes e a gente conseguiu chegar através aí dele, né? Do Newton, a Dona Giselda e esse reencontro bacana. Vamos ler as mensagens, eu pedi pra galera postar fotos aí de amizades, que a gente tem que cultivar, né? Vamos ver algumas rapidinhas aqui, ó, tem a Fernanda de Souza, boa tarde, Debra, está aí a foto, eu e minha melhor amiga, amo muito, você tá linda, Debra adora o seu programa. Eu não sei o nome da amiga, mas tem a foto, né? Amigas da mesma idade, parecidas aí, sempre sorrindo. Aliás, amizades assim, aquelas que a gente conta só pra amiga e não conta pra mãe, né? Tudo bom. Joyce Santos, ó, minha melhor amiga, cheia de smile de coração aqui, também são parecidas, as amigas até se parecem, né? E olha, cultivem amizades, porque às vezes a gente segue uma vida e vai esquecendo, vai deixando os amigos pra trás, muda a cidade. Então a gente tem que preservar isso de uma forma bacana, de união e levar adiante pra sempre, né? Beijo pra Giselda e Dona Vera. Gente, agora presta atenção nesse B.O. que aconteceu numa agência bancária. Uma mulher ficou revoltada ao ser barrada pelo detector de metal. Aliás, na raiva, ela simplesmente decidiu tirar a roupa. Isso mesmo, gente, roda pra ver. Roda. Uma outra cliente do banco filmou parte da confusão. Essa mulher, que aparece só de calcinha e sutiã, se revoltou porque não conseguiu entrar na agência bancária. Ela foi barrada pelo detector de metais da porta giratória. Tô chocada. O caso aconteceu em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. A mulher queria entrar na agência bancária para dar entrada ao benefício trabalhista. Depois de várias tentativas, não teria conseguido. Ela contou que o segurança teria sido irônico com ela e por isso decidiu tirar a roupa. Reparem que mesmo seminua, o detector de metais trava a entrada dela. Depois da confusão, a mulher que tem 56 anos passou mal e precisou ser socorrida. A Caixa Econômica Federal disse que as portas giratórias são utilizadas para impedir o acesso de pessoas armadas em agências bancárias e, com isso, proteger os clientes e os funcionários. Já a família da mulher vai entrar com uma ação na justiça contra a agência. Que constrangimento! A que ponto que chega essa porta giratória da BO em tudo quanto é lugar? O povo tira sapato, o povo faz barraco, quebra vidro. Seguinte, tem alguma medição aí para esse detector de metal que às vezes fica descontrolado? Mas a gente não pode se descontrolar como cliente, chega a um ponto e tira a roupa também, entendeu? Porque, pô, isso é, sinceramente, é o cúmulo do grotesco. E aí a pessoa vai sofrer do coração, vai ter um troço, é muito melhor dialogar, ela nem tirou os óculos. Às vezes, assim, está acontecendo algum problema, o segurança foi irônico. Às vezes a gente também não pode nem olhar que já está reclamando. Então, acho que a gente tem um pouco mais de tolerância. Não acho legal esse tipo de atitude, tipo, vândalo. Ai, vou fazer, agora eu vou tirar a roupa porque vocês estão desconfortando que eu estou armado. Bandido não tem cara, gente. Então, segurança acima de tudo. Seguinte, presta atenção você de casa, porque, aliás, está todo mundo aí vendo, falar, ouvindo falar que ficou mais difícil comprar casa própria, não é verdade? Mas não. Eu vou te contar uma coisa bacana, que na MRV não mudou nada. Isso mesmo, gente. Não mudaram aí as taxas de juros, não mudou o quanto você financia e não mudou nada. Então, vá para a MRV, gente, porque aí na MRV você continua podendo conquistar a sua casa própria com todas as vantagens do programa Minha Casa Minha Vida. São APs com dois quartos, com lazer completo, com piscina, com todo o conforto e segurança de um condomínio fechado e com todo mundo, sonha, né, para a sua família. Então, vai ser um lugar muito acolhidor. Tem mais ainda. Vem aí um lançamento fresquinho em Jardim Limoeiro, que é o Parque Vila Gardênia. Todo mundo pode, gente. As mensais são menores do que um aluguel. Então, a partir de apenas R$ 299, você pode e dá para comprar sem apertar. Com renda familiar, isso mesmo, gente. Junta a família para comprar renda familiar a partir de R$ 1.700, você pode conquistar a tão sonhada casa própria. Curtiu? Então, garanta já o seu AP. Ligue agora no 4004-9000 ou acesse mrv.com.br. Gente, eu vou com um break rapidinho, mas eu volto com o nosso piradinho, porque é quarta-feira. Tem o dicionário capixabês, hein? Até já. Ronda está de volta e nós vamos pocar agora com o piradinho. Porque hoje eu amo as ruas para ver se a galera conhece bem o dicionário capixabês. E tem palavra que é só falada aqui no nosso Espírito Santo. Vamos pocar, né? Taruíra, saltar do ônibus. Essa é boa, verdade. E por aí vai, gente. Olha só, outra palavra. Tem várias outras palavras, aliás, que a galera costuma dizer. A gente vai mostrar para vocês. Rodou. Olá, Débora. Tudo bem? Nós estamos aqui no meio do povo e hoje, literalmente, nós vamos botar para lascar. Nós vamos botar para pocar. Nós vamos deixar o capixaba com gastura. Deu para entender, né? Nós vamos falar de coisas que só os capixabas entendem. E isso a gente vai saber agora. Vem com a gente. Você é capixaba? Você usa... Ah, hoje eu vou para o rock. Vou. Mas o capixaba fala que vai para o rock. Ele pode ser sertanejo, pode ser axé, pode ser parque, qualquer folho. Meu amigo, você é capixaba? Da gema? Da gema. O que você fala que só o capixaba fala? Hoje eu vou para o rock. E pode ser pagode, sertanejo, axé. Não importa, vai ser rock. Tem outra coisa que o capixaba fala muito, é o seguinte. Iá! Iá! O mineiro, ele fala o ai, né? O baiano fala, ô gente, vixi! O capixaba fala iá. O que o capixaba faz que os outros estados não falam? O que você percebe? Hum... Saltar do ônibus. Saltar do ônibus. No Espírito Santo, nós chamamos aquele bicho que fica agarrado na parede de Taruíra. E na maioria dos lugares é Largatixa. O que o capixaba fala que só a gente fala? É nóis. Pocá. Pocá. Você, quando você vê um negócio grande, você fala chapoca ou grande? Chapoca. Ah, e você já é capixaba? Iá. Iá. Tem muita mania de falar iá. 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 Tem muita mania. Iá, iê. Iá, iê. E o capixaba salta. Salta. Salta do ônibus. É isso aí, Débora. Nós passamos aqui no meio do povo e falamos, né, realmente das coisas que só o capixaba entende. Você que é capixaba de valor, assim como eu, tudo que nós falamos aqui você entende muito bem. Porque pensa no povo hospitaleiro e acolhedor. É o povo capixaba. Segue aí, Débora. O cenário tem que ser difundido lá para, né, para as outras regiões. Porque, já no hino daqui, eu realmente esqueci do rock. Porque hoje tudo é rock, né? Eu adoro. No começo, quando eu cheguei aqui, eu achava que rock era só metal, rock and roll. Mas hoje é tudo, né? Vai para a rocha, vamos para o rock. Olha, vamos fazer o seguinte. Vamos com boa tarde da galera, que eu estava com saudade. Solta. Boa tarde, Débora. Meu nome é Denilson. Eu estou aqui com a novidade, que é a minha pipoca colorida, doce. É saborosa, ela tem a essência de coco. E quem quiser vir aproveitar e comer da minha pipoca, estou aqui em frente da casa. Boa tarde, Débora. Eu gosto muito, eu assisto você, Débora. Obrigada. Quero mandar uma boa tarde para a minha mãe, né, que está ali. E para o meu irmãozinho Lucas de 4 anos, que amam muito a Débora. Eu também quero ser jornalista. E minha inspiração veio da Débora. Eu queria mandar um beijão para a minha mãe, que está ali. Para o meu irmão, que está em casa. E para a minha amiga Suyane, filho. Um beijo, Su. Ah, quero mandar um beijo para o Torino também, gente. Ele é demais. Legal. Alô, Débora. Boa tarde. Aqui quem está falando é Gessimar, o seu amigo que você já conhece, que brinca com você, que você chega para frente, para trás. Eu queria dar um alô para você e todos os seus teletelificadores. De todo o Brasil, eu sei que assiste você. Depois você corre. Ai, por que é de rir agora, gente? Gessimar, que telespectadores, eles me zoam. Aqui eu ando para frente, boa tarde, ando para trás. Eu sou meio criativa, mas no bom sentido. E um beijo para todos do Boa Tarde. Aliás, adorei que ela quer ser jornalista, né? É, vai fundo, querida. Rala o feriado de semana, mas a gente está feliz. Olha, gente, vamos para agora um assunto sério, porque aconteceu agora há pouco, de uma mulher que foi morta a tiros dentro de uma casa, na Serra. A repórter Tainá Lopes tem mais informações. Vamos, Lédio. Tainá? Assim que a nossa equipe chegou aqui no bairro Vila Nova de Colares, na Serra, fomos conversar com a polícia militar. As informações são que uma mulher estava fugindo de dois homens pela avenida principal do bairro. Na tentativa de escapar dos homens, ela entrou no quintal desta residência, mas continuou sendo perseguida e foi assassinada com cinco tiros. A mulher, que não foi identificada pela polícia, seria moradora de outro bairro, de Feu Rosa, e estaria cometendo pequenos furtos na região, o que pode ter ligação com o motivo da morte. Nós vamos saber mais informações no Tribuna Notícias, segunda edição, com o George Beach. Tainá Lopes, para o Ronda Geral. Obrigada, Tainá. Pois é, mais uma mulher morta, ainda não se sabe exatamente o que foi, se ela era do bairro vizinho, se tinha algum complicador. Mais informações, como o Tainá falou, no jornal do TN2. E a gente vai para mais um break rapidésimo, mas eu já volto com a mais participação do nosso Facebook. Até já. Vamos de volta com o Ronda Geral, gente. Vamos para a nossa página, nossa fanpage querida, ler os comentários. Tem a Taiciane Sangali. Boa tarde, minha maluquinha. Adorei. Obrigada por nos manter informados com sua competência, seu bom humor. Manda um beijo para eu, para o meu gato, Igor Amorinha. Muito amor, hein? Que hoje completamos dois anos e seis meses de muito amor e respeito. Te curtimos de montão. Aí, gata, gatinhos. Adorei o beijo, coraçãozinho, S2 para vocês. Adorei o maluquinha também, super curti. Jaqueline Passos. Olá, Débora. Boa tarde, meu nome é Jaqueline Passos, né? Mora em Linhares. Manda alô para mim. Te adoro, Jaque. Vou te chamar de Jaque. Galera toda de Linhares também. Valeu, super curti. Obrigada. Beijão. Tem um sarado aqui, gente. Uma Ana Carla Cardoso. Débora, por favor, compartilhe na TV essa foto do meu ex, Maristênio, de Santa Mônica. E diz que saudade, está me machucando. Fala comigo, amor. Te amo. Gente, declaração para o ex. Arrasou. Poxa, agora manda uma mensagem, dá uma cutucada. Manda um WhatsApp, já que ninguém liga mais, para ver se marca um café, né? Tem brincadeira, que coisa retrô. Gustavo Sassenberg, Sassenberg. Débora, vendo esse reencontro da Dona Vera com a sua irmã Giselda, irmã, amiga, né? Me emocionei. Nunca conseguiria ficar longe da minha mãe, que amo de paixão. Minha amiga e mãe, sempre que está aí ao seu lado, parabéns. Débora, você é a sua produção por esse reencontro emocionante. Mãe, amiga que entenda a vida inteira. Valeu, Gustavo. Elas são amigas, mas não deixam de ser irmãs de coração. Beijo para você. Nani Nascimento, Débora, manda um beijo para minha filhada, Alice, aqui de São Pedro 1. Ela faz aniversário hoje, desejamos a ela muitas felicidades. Aí, Alice, arrasou no look, hein? Beijo e parabéns para você, querida. Michelle Nascimento, olá, Débora. Manda um parabéns para minha prima linda, que está de nível hoje também, Daniela. Parabéns, Dani. Sucesso aí. Hoje, cheio de aniversário. Juarez Antônio, minha grande amiga, parceira, Júlia Mariani. Aí, ó, postando a foto da amigona. É amizade mesmo ou é colorida? Tô brincando, amigos, né? Beijo para o pessoal lá do Mercado Caroni, de Ardinho da Penha. Sempre mando aqui, gente. Ah, tem a Daniela Caixa, que me mandou bilhetinho. Tem o André Repositor, o Cristiano. E ainda a Eliane, a Edna e o Alessandro do Açougue, gente. Que, aliás, ele é um personal do Carnes, porque ele reparou que eu não compro carne, porque eu também não sei cozinhar direito. E aí foi lá e pediu pra mandar um beijo. E obrigado a todos, aos que trabalham também no EPA, de Ardinho da Penha. Concorrência não tem problema, não. Os dois são gente boa. A galera toda tá ligadinha no Ronda, dos supermercados. Juan Sushimen também, que eu já mandei beijo. Vou agradecer aí pelo especial. E um beijão também pro Matheus do Jockey, que hoje completa nove aninhos, hein, Matheus? Beijo pra você, parabéns, sucesso. Até amanhã, gente. Fica com Deus. Fui! Fica com Deus.